Olá pessoal, tudo bem? Um recado especial aos leitores do Folha Z. Quero convidar você para vir conhecer aqui o Espaço do Guiote, um restaurante que você vai lembrar da comida de casa. Você é meu convidado. Um grande abraço ao editor-geral Guilherme. E olha, eu sou um leitor do Folha Z. Eu adoro esse jornal. É um jornal dinâmico que tem falado a verdade sempre. Um grande abraço a todos vocês. E olha, eu sou um leitor do Folha Z.